Fala galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário Esse vídeo eu vou falar sobre algumas dicas para o bash Então vou dividi-lo em duas partes para não ficar muito grande Porque eu vou fazer mais de uma dica Mas eu falei no vídeo anterior, lancei esse tipo de desafio Falei, pô, quem manja de bash aí faz um programa que testa se um arquivo existe Caso ele não exista, o CRI E um monte de gente fez lá, foi muito legal, a galera participou no vídeo E colocou uns códigos em bash que fazem isso Muitos usaram o test, que basicamente testa Se a gente olhar aqui no manual dele, ele tem a opçãozinha Menos E, que testa se um arquivo existe Então poderia ser test menos E, arquivo Arquivo E se ele existir, o CRI Se ele não existir, o CRI Aí poderia fazer isso E tem várias formas, algumas pessoas fizeram com if If test, arquivo Se ele não existir, o CRI Então teria que negar aqui o if Então, cria o arquivo, sei lá, com touch E aqui, termina o if, por exemplo Outras pessoas fizeram usando esse carinha aqui Que na realidade é o test também Então é só fazer isso aqui, arquivo Enfim, dá para fazer de várias formas E algumas pessoas falaram, não é que é a resposta certa Na realidade todos os códigos que postaram, se estão corretos, estão corretos Mas eu tinha brincado, falei assim Isso é o menor programa possível E o menor programa possível É Vamos ver aqui, se existe algum arquivo que eu já vou apagar É o seguinte, vou criar um arquivo aqui Para criar um arquivo, o mais rapidinho É assim Maior que arquivo, pronto O arquivo já está criado lá Ao contrário do touch O touch é um programa Então isso daqui é bem mais rápido Para criar um arquivo Então, está aí o arquivo Ls-l arquivo Está criado Ok E O mais rápido Se a gente colocar um conteúdo nele Vou escrever um conteúdo nele aqui Isso aí rapidinho Só para ele ter um Um conteúdo O código mais rápido para isso Você vai fazer isso Pronto Se esse arquivo não existir Ele vai ser criado Se existir O conteúdo Não é Alterado Porque eu estou redirecionando Na verdade Nada Para dentro dele E esse redirecionador concatena Então como eu estou concatenando ele com nada Ele permanece Intacto É o que faz Esse seria o menor programa possível E caso esse arquivo não exista Vamos apagá-lo ele aqui E eu faço isso Aí ele passa a existir Ok Então essa seria Uma resposta É só uma brincadeira Claro que Os códigos com test Ou com O colchete Que na verdade é o test Não sei se todo mundo sabe Mas esse carinha Fica Então ali O acr Barra bin Barra Abre colchetes Ele É um binário Aqui Ops O acr Bin Barra colchetes Que é basicamente O teste É o que ele faz Bom Vamos Vamos às Dicas do Shell Tem algumas dicas Que eu queria Mostrar Para vocês Beleza E Eu separei aqui Algumas dessas Dicas E eu vou Trabalhar nelas Agora A primeira É o redirecionamento De entrada e saída Então para isso Eu procurei Que é basicamente Aquilo que a gente usa A gente dá um Um comando Redireciona isso Para um arquivo A saída dele Não é isso? Ou a saída de erro Vamos ver como é que isso funciona Então a gente aprende Em muitos textos Para Linux Que a saída de erro A gente redireciona assim Com 2 Maior que E a saída padrão A gente redireciona assim Mas como é que é isso Exatamente? Para isso eu preparei Um programinha aqui Ele dá Printf Texto na saída padrão Se eu compilar esse programa E executar O texto vem para a saída padrão Que é Um file descriptor Se a gente olhar Com esse trace Por exemplo Fazendo um filtro Pela syscall da write É o file descriptor 1 Esse é a saída padrão Então Se eu disser Que eu estou Redirecionando O file descriptor 1 Para um arquivo O conteúdo Vai para esse arquivo Beleza? Só que isso é a mesma coisa Em shell Que eu dizer Sem o 1 Esse é o lance Acontece que esse Número E maior que É justamente O file descriptor Que eu quero redirecionar E o 1 Você não precisa colocá-lo Isso é o texto Na saída padrão Isso acontece porque Printf por padrão Já escreve texto Na saída padrão Eu poderia usar F Printf por exemplo E especificar Que eu quero isso Para a saída padrão Daria no mesmo Aqui nesse caso Está lá Saída padrão Se eu redirecionar isso Para um arquivo Eu vejo Esse conteúdo Beleza Outras formas De redirecionar isso Para a própria Saída padrão É eu de novo Redirecionar isso Para por exemplo Devast.t.de.alt Eu estou pegando Ele iria para a saída padrão Eu estou redirecionando Para a saída padrão De novo Acontece que ele vai De novo Para o File descrito Ok Beleza E a saída de erro Como é que funciona Se eu disser que isso aqui Na verdade vai ser impresso Na saída de erro O que acontece É que E compilar Aqui assim Não dá para saber Onde ele foi escrito A gente teria que olhar Por exemplo Com esse trace de novo Filtrando pela CiscoWrite Tá lá O que era 1 Virou 2 Ele está sendo escrito Agora na saída de erro Acontece que Tanto a saída padrão Quanto a saída de erro São conectadas à tela É a própria tela Mas São File streams Diferentes Diferentes Por isso eu consigo Por isso agora Se eu fizer isso aqui Direcionar para um arquivo Não tem efeito Já que esse programa Está imprimindo Na saída de erro Que é o 2 Então Eu tenho que usar aqui O 2 Para que serve isso? Porque Quem está programando Define o que é erro E o que não é erro Aqui é texto na saída De erro Se o Se o cara quiser imprimir texto Na saída padrão Ele pode usar Printf mesmo Escrever texto na padrão E aí nesse caso A gente tem dois File descritos Diferentes Sendo Sendo utilizados Um na saída de erro Outro na saída padrão Então na hora de redirecionar Se eu fizer isso Redirecionar A saída padrão Vou fazer do jeito mais comum Que é sem o número 1 Para arquivo Só vem o texto de erro Só vem o texto de erro Se eu fizer isso E colocar A parte de erro Para arquivo Só vem o texto padrão E obviamente Eu posso usar os dois Então isso vai para um arquivo E a de erro Vai para sei lá Error.log Aí não vem nada Para a tela Se eu olhar no arquivo É o conteúdo da saída padrão Se eu olhar no RR.log Que eu criei aqui É o conteúdo Da saída de erro Beleza? Então é assim que funciona E os programadores Que criam os programas Eles tentam Respeitar isso Ou deveriam Assim Os comandos funcionam Quando a gente Dá um comando Assim num arquivo Por exemplo Eu vou dar um RF Aqui num arquivo Que não existe Isso aqui Teoricamente é um erro A gente pode até checar Com esse trace de novo Filtrando a write Olha lá Ele escreveu Esse Não pode remover Tudo na saída de erro Se foi na saída de erro Legal Quando eu faço isso Não adianta Eu jogar isso aqui Por exemplo Para dev null O buraco negro Porque aquilo está Na saída de erro Não na padrão Mas Se eu redirecionar o 2 Aí sim Eu não vejo esse erro Beleza? Então só para entender Por dentro Os internals De como funciona Esse redirecionamento De saída Também tem o de entrada O de entrada Aqui eu faria uma coisa Com O scanf Por exemplo O scanf D Para A Depois o printf D De A Ok O que aquele programa está esperando Uma entrada Se eu simplesmente executá-lo aqui Ele vai ficar parado esperando essa entrada Porque o scanf Fica esperando algum dado Na entrada Do programa O que eu posso fazer É passar esse dado Diretamente Para ele Só que se eu fizer isso daqui Ele está esperando um arquivo Então eu teria que criar um arquivo Vou criar um arquivo aqui Chamado Entrada.txt Vou colocar o número 42 Aqui dentro E vou passar para ele Funciona Ele leu lá o 42 E deu o printf no 42 Porque agora esse é o arquivo de Entrada Se eu quiser Não precisar criar esse arquivo Eu posso Tenho outras formas De De fazer isso Uma delas É Usando Esse recurso aqui Do best Que Cria Um Um arquivo virtual Digamos assim Bem Bem na O que houve aqui Aqui Cria um arquivo virtual Para o best Que só existe naquele momento Um file descriptor E já passa E já apaga É como se criasse um arquivo temporário Virtual E E Fizesse o O que é necessário Como se fosse um arquivo Então isso daqui É como se eu tivesse Colocado o conteúdo Do eco Eco 42 Iria para a tela Mas na verdade Vai para dentro de um arquivo Que só existe naquele momento É redirecionado a entrada E aí ele funciona Eu não precisei criar um arquivo antes Esse é um recurso do best Que é Bem legal Então isso é Redirecionamento de entrada E saída E a gente tem também Claro O O pipe Que ao invés De deixar isso Indo para a saída padrão A gente joga para um outro programa E esse outro programa Pode ser Qualquer outro Isso daqui eu vou jogar para o TR Trocando 4 por 8 E aí eu tenho Uma troca De carácter O TR A saída Do que está antes do pipe Sairia aqui 42 Só que não foi para a tela Foi conectado na entrada Do TR E o TR trocou 4 por 8 A gente tem um vídeo aí sobre o TR Vou deixar o link também Quem quiser aprender mais sobre troca Beleza? Essa é a primeira dica Redirecionamento de entrada e saída A outra dica No best Eu vou falar um pouquinho Que facilita bastante a vida Somente precisa de mim Tudo São as expansões Tem várias expansões no best Vou falar só de algumas aqui Mas Uma de bastante Uma legal De mostrar Sei lá Vou botar aqui texto E botar assim Com eco Aliás era in O que eu queria O que acontece Usando as chaves O que o shell faz É pegar cada Cada coisa que você colocou Dentro daquelas chaves E concatenar Com o que tinha antes Isso pode ser útil Por exemplo Para gerar Vários diretórios Quero gerar vários diretórios De 1 2 3 4 5 5 Agora quando a gente vê A gente tem um monte de diretórios De 1 até 5 É claro que dá para fazer isso De uma forma Um pouquinho melhor Que eu estou usando As expansões Dá para usar faixas também Vou mudar para o eco aqui Para não ficar criando diretório Olha lá Eco eu posso usar para qualquer comando Isso é na minha linha de comando do shell Eu fiz com o mkdir Que é a ideia Mas aqui eu fiz com o eco Dessa vez Isso aqui pode ser facilmente Substituído por Dois pontinhos Um do lado do outro E que fazem a faixa Então eu consigo criar vários diretórios Por exemplo Numerados De uma vez Um uso disso Que eu uso muito é Imagina que eu tenho aqui Um texto Num arquivo .txt E eu quero gerar um backup Desse arquivo O que eu faço? Precisaria fazer isso aqui Arquivo .txt Para arquivo .txt .bkp Por exemplo Não precisa Com o shell Com o bash Eu faço a expansão aqui Eu consigo fazer o seguinte Repetir Com uma vírgula Vou fazer com o eco Antes do ct Para a gente ver E colocar um .bkp No final Assim Ele vai concatenar O que já tem A esquerda Aquela vírgula ali E No final Concatenar Esse ponto .bkp Que tem a direita Então Eu já estou Já preparei A linha aqui Só preciso mudar isso Para cp Da menos Para a gente ver A cópia sendo feita Posso também utilizar Uma substituição de comando Aí dentro Por exemplo É bem comum Você criar vários backups De um arquivo Então Ao invés de .bkp A gente pode usar o date E dizer que isso é Ano, mês De Com a substituição De comando Fica um pouquinho Feia a linha Mas fica bem legal Copiando o arquivo .txt E a data Isso é bem comum Tem vários Cisadmins Que copiam arquivos Para fazerem backups E ele sabe Saber o dia Que o backup Foi feito De uma maneira Mais rápida Diretamente No nome do arquivo Isso é bem interessante Também serve Para o loop Porque o que acontece Na hora de fazer o loop Se eu fizer isso aqui Eco de 1 a 10 Eu tenho De 1 a 10 Então se eu quiser escrever 10 vezes Ou rodar 10 vezes Um comando Basta eu fazer isso Com o for For ii Do Se eu fizer aqui Um eco i Só para a gente ver A gente vai escrever De 1 a 10 Então Eu posso não usar o i E no do Usar o que eu quiser Por exemplo O mi Executei o comando 10 vezes Uma outra maneira De fazer o for Aí já sai do assunto De expansão É usando O tipo O tipo do c Que o best Suporta Também é possível Também é possível Mas De qualquer forma Eu normalmente uso Assim mesmo Com o i E o range Ali E não está Limitado a número Eu posso colocar De A A A F Eu vou ter também Outras faixas Ali Então isso é bem legal No best Beleza A segunda dica Então Essa coisa das expansões Vale bastante Estudar isso Vou deixar o link Com a documentação Tem mais coisas Não estou falando tudo Sobre expansões Mas São umas expansões Interessantes Uma outra dica É o seguinte Ler arquivo Linha a linha Essa aí É uma que pega Eu até Vou deixar o link De uma wiki Bem legal Que tem sobre isso Imagina que você tem Um texto .txt O arquivo está assim Tem lá mente Espaço binária Espaço Tem uma contra barra E tal Enfim Um texto Texto livre E eu quero ler Esse arquivo Linha a linha Eu vejo muitas pessoas Utilizando códigos Assim For E In Aí usa a substituição De comando Aqui Cat .txt .txt Do eco E Dano Olha o que acontece Você não lê Linha a linha Porque o separador padrão Que é o espaço O tab Ele entra em ação E o for Cai nisso Qual a maneira correta Então de ler um texto Linha a linha Em shell Uma bem interessante É utilizando o while E setando Somente Para esse Para esse loop O separador padrão Para nada Tirando o separador padrão Usando o reach Vou botar I aqui mesmo Do Eco E Dano E aí o que a gente faz A gente precisa redirecionar A entrada desse loop Que vai ser o arquivo Aliás é texto .txt Redirecionando A entrada desse loop Vai receber como entrada Porque o read Assim como aquele ES que a gente fez Usando o SKF Ele espera na entrada Se a gente está redirecionando Aqui A entrada Para o read Do texto.txt Esse arquivo aqui Ele funciona Só teve um probleminha Só teve um probleminha aí Aquela contra barra Ela foi interpretada Como escapar o fim de linha Porque esse arquivo está assim Então ela foi Ela escapou aqui O carácter de nova linha E o shell não viu Para isso a gente tem a opção Menos r do read Agora sim Agora eu tenho Uma linha A cada Iteração Desse loop Se esse conteúdo Tivesse numa variável Por exemplo Vou colocar aqui O var Texto.txt E agora eu tenho aqui O var Se eu exibir assim Eu vejo ele todo quebrado Se eu escapar Se eu colocar entre aspas duplas Eu vejo o texto correto Da variável Agora Se ele não está no arquivo Está numa variável O que eu posso fazer Para evitar Ter que fazer isso aqui Substituição de comando Ele inclusive dá um erro De redirecionamento ambíguo O mais interessante aqui É a gente usar esse hereString Que tem aqui no No shell E a gente Se o texto estiver dentro De uma variável A gente usa esses três Símbolos de menor que Para uma variável E ele vai pegar Aquele conteúdo E colocar na entrada Do Da onde a gente quiser Nesse caso aqui Do comando reach Então Fica aí a dica De ler um arquivo Linha a linha Se tiver em arquivo É assim Se tiver em variável E claro que você pode fazer isso De uma maneira Num script Se a gente fosse fazer um script Para isso Deixa eu só copiar isso aqui Vou colocar isso aqui Tudo dentro de um De um script .sh A gente pode fazer isso Assim Porque pode ser que a gente precise Operar mais Então deixa uma coisa Em cada linha O do O echo ali Se tiver algum outro comando Para fazer Sei lá O emai Qualquer outra coisa aqui Está funcionando E aí a gente usa O script Ou Talvez a gente precise Deixar isso como A entrada do script E aí a gente coloca assim E aí Dessa forma A gente passa o texto .dxt Aqui Por fora Como argumento Também funciona Que ele está pegando uma linha Depois dá o roemai Pega outra linha Roemai Pega outra linha Roemai Então Três dicas já Falei do Ler o arquivo linha a linha Um outro Equívoco Não exatamente equívoco Mas uma coisa Que pode ser otimizada Que eu vejo muito Nos programas em shell Nos scripts São os ifs em si Por exemplo Aquele do arquivo existir Normalmente As pessoas fariam Uma coisa assim Test Menos esse Se o arquivo existe O if Se o arquivo existe Então Eco O arquivo Existe Else Eco O arquivo Não existe O de if Beleza Então está testando A existência De um arquivo Chamado arquivo Vamos ver como é Que está isso O arquivo existe Se eu apagá-lo O arquivo não existe Funciona Só que Muito mais rápido Se a gente fizer Assim Vou manter o teste Menos i ali Para efeitos de Já que eu comecei com ele Com o maior que Perdão Com o e-comercial E o ou Em uma linha Está vendo O que acontece aqui Ele vai testar Se a saída Desse comando For positiva Vai ser executado Isso aqui Caso seja Não seja zero Vai sair Isso aqui Então dá exatamente No mesmo Por enquanto O arquivo não existe Se eu criá-lo Aquilo existe Então assim Normalmente O que eu faço Eu uso O if Daquela forma Se Se eu tiver Mais de um comando Só para não ficar Muita coisa aqui Senão eu teria que fazer Uma chave Aqui E escrever E dar um outro Comando Por exemplo Voemai Para ter dois Mas aí começa a ficar Meio feio Pelo menos Na minha Opinião Então o que eu faço É Quando se chega Nesse ponto Aí sim Eu uso O if Porque eu tenho Mais de um comando E eu gosto De vê-los Assim Com mais É Mais facilidade E aí eu vou precisar Do fi aqui também Agora Se eu tenho Um comando só Aí Eu já uso Esse e comercial Ou esse aqui Por exemplo Aquele comando Do Teste Se o arquivo existe Ou não Se não existir Cria Podia ser Teste menos e arquivo Ou Cria o arquivo Nesse caso aqui Ele Como eu coloquei Esse o aqui Seria o else Esse aqui só vai executar Caso esse teste aqui fale Então é uma É um Um if Else Mas Um pouquinho mais otimizado Que é bem interessante Porque por exemplo Se o conteúdo desse arquivo aqui Tem um texto X Colocar um texto X E um texto Y E eu quero Checar Se ele tem Esse texto Ó Grab Texto X No arquivo Tá lá Eu quero saber Se ele tiver Esse texto Eu quero saber Que imprima Que tenha Então normalmente A pessoa faz o que É if Grab Then Echo Tem And if Texto tem Aí o O grab Jogou Vou botar a saída dele Para dev Null Então o texto Não aparece Depois do grab Nem precisava isso O grab tem uma opção De fazer silêncio Que é Menos essa Eu vou falar mais dele Depois Uma das dicas Que eu estou preparando Acho que para o próximo vídeo É o É o grab Ou é que 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 é o quiet Então ele não imprime a saída É Só que não precisa isso tudo Eu posso simplesmente Fazer isso Sem o if O efeito É o mesmo Beleza E aí se eu quiser Eu ainda tenho O else aqui Seria um texto Sei lá Z Que é um texto que Ops Preciso do eco Que é um texto que não tem Beleza Então Essa Foi o Mais uma dica E eu vou deixar As outras Para o próximo vídeo Porque já tem bastante coisa Para treinar aí Falei do Redirecionamento de entrada e saída Das expansões De ler um arquivo linha a linha E da substituição De pequenos ifs Pelo e comercial E as duas Barras em pé Lembrando que isso aqui É um pipe Um redirecionamento De saída Mas esses dois aqui Faz Um else Uma coisa que vai executar Caso o comando Anterior Fale E só para lembrar A questão de um comando Falear ou não É esse retorno aqui Que o Linux trata Um retorno Zero Então esse comando aqui Ele vai dar sempre O es Deixa eu tirar esse printf aqui Perdão Esse scanf Ele vai sempre funcionar Né Esse comando aqui Ele está sempre retornando zero Então ele sempre vai Dar ok Ele nunca vai falhar Então sempre ok lá Ok Vou redirecionar aqui Só para a gente Colocar tudo em prática Para dev null Só quero saber se ele foi Executado com sucesso Olha lá Sempre ok Ele só vai falhar Numa condição de erro E a condição de erro O programador tem que tratar aqui Para numa condição de erro Retornar alguma coisa Diferente de zero Por exemplo um E agora sim Se eu compilar Como ele está retornando um ali Agora sim o sistema entende como falha Porque se eu olhar Quanto a variável de retorno É um Beleza Então ficam essas dicas aí De redirecionamento De entrada e saída Expansões Ler um arquivo linha a linha No shell E os ifs pequenos Sendo substituídos Por e comercial E as duas barras em pé Fazendo um if E um else Beleza As próximas ficam Para o próximo vídeo Até lá Não perde Fica esperto aí Se não Você vai perder Então tem que Se interar nessa comunidade Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com quem você Acha que gosta de shell Curtiria ver isso Dá o like Comenta aí o que você achou E vamos lá Vamos junto Que o canal está bombando Tem a galera Curtindo pra caramba E tal Tem o nosso patrocinador M-Kit Que está Ajudando Suportando o canal A gente vai continuar fazendo o vídeo Muito obrigado a todos vocês Até a próxima E tchau E tchau